A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Voluntários participam nesse sábado Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias. Em TAPES, com o apoio de todas as secretarias do município, alunos da rede pública, voluntários, pais, professores, profissionais de diversas áreas percorreram as praias de TAPES coletando materiais de lixo, principalmente os recicláveis. Eu acho importante, assim, a consciência, sabe? Porque daqui a uma semana já vai estar tudo sujo de novo, né? Então, a gente também não consegue vir sempre para fazer isso, mas eu acho uma iniciativa bem importante. E é mundial, né? Isso que é mais importante. Cigarro, papel de bala, mais quantidade. Plástico. Mais plástico. Mas a gente já encontrou até sacola plástica amarrada com restos de alimento dentro e socada, assim, no mato, né? Como se o mato fosse o lixo, fosse a lixeira. E outra coisa que a gente já encontrou, absorvente usado, camisinha, tampinha de garrafa, né? Tem bastante, tampinha de garrafa, garrafa, caco de vidro e as lixeiras também que foram colocadas pela prefeitura estavam cheias, né? Cheias de detritos. E assim, em lugar errado, né? Porque tem a separação lixo seco e orgânico, tinha... estava tudo misturado. Até, até as escolas podiam fazer, né? O material, porque ali, eu gostei da ideia da lixeira, porque eu acho que é com detergente, né? Um plástico de detergente ali. Eu acho que ia ser bom. Separando por garrafa pet, tampinha pet, vidro, plástico. Então, separamos em sacos separados. Isso, conforme a planilha que foi dada pra nós. E a gente recolheu foi mais, mas é plástico. Tem uma grande quantidade de plástico, o resto é garrafa pet. Aqui nós temos a relação, né? Que é tampa pet, garrafa pet, lata de alumínio, ferro, não conseguimos achar nada. E orgânico. E nós temos a escola Nental Akalil. Pra lá tem a escola de vinho, ali tem as creches, sei lá. As creches. Pra nossa escola, hoje é a culminância de um projeto onde a gente trabalhou sobre a água, né? Sobre todo o problema que está relacionado com a água. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.